Muito obrigada! TVZ, temporada Juliette começando E eu tô numa alegria que vocês não imaginam Eu tô muito feliz em apresentar esse programa que eu amo Com o melhor da música pra vocês E eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito por aqui E ó, de segunda a sexta a gente vai se encontrar aqui E vocês sabem o quanto esse ano tem sido incrível pra mim Eu já fiz muita coisa desde que terminou o BBB Mas apresentar um programa pela primeira vez Dá muito frio na barriga Eu tô muito nervosa, mas muito grata Obrigada meu Deus, vou me embora mais nunca E ó, eu fiz o programa do meu jeitinho Com toda a minha paixão pela música Tem cenário novo Olha aqui, sofá, LED, cores novas E tem muita música ao vivo Com convidados maravilhosos E ó, vão ser sete programas comigo E cada dia eu vou aproveitar pra cantar uma música ao vivo do meu EP E olha, vai ter clipes maravilhosos do Brasil e do mundo E as minhas dicas com os artistas que eu amo Eu vou trazer muitos artistas novos E também vou falar sobre os que eu amo muito Vai ter muito quadro novo E tem uns que até vai fazer a gente passar vergonha Mas ainda bem que eu não tô sozinha E tem muitos convidados maravilhosos que vão me ajudar a pagar mito também E ó, vai ter muita novidade que eu vou contando aos pouquinhos pra vocês E sabe quem veio estrear junto comigo? São duas mulheres maravilhosas, fortes Que são inspirações pra mim, inspiração pra mim São rainhas do sertanejo E elas estão cantando juntas Há mais de dez anos Um sucesso atrás do outro Tem clipe delas que já bateu 240 milhões de visualizações Então, vem pra cá Eu tô muito nervosa, minha gente Eu tô muito nervosa Vocês já viram o quanto eu fiquei emocionada no Big Brother Eu não sei se eu tô mais nervosa Porque eu tô aqui Ou se é pra receber Simone e Simária Ai, meu Deus, de rosa Eu vim de rosa porque eu sabia que você ia estar de rosa, Mulan Tu sabia? Eu sabia Eu queria dar um pulo, mas não dá Minha gente, sentem-se, por favor Você tá aqui maravilhoso Senta aí, gatinha Os vestidinhos coladinhos É, o jeitinho pra sentar Deixa eu cruzar Deixa aqui Ai, meu Deus, como é que se sente? Aí, pronto Minha gente, eu tô muito feliz Eu fiquei muito feliz Em saber que vocês estariam aqui no meu primeiro dia Além de ser bagaceira, todo mundo já sabe A gente se parece muito Mas eu tenho vocês como inspiração de verdade Então, muito obrigada por ter torcido por mim Quando eu tava na casa Por ser inspiração pra mim E por até hoje me desejar tantas coisas boas Então, muito obrigada, de verdade Chora não, coleguinha Eu já chorei uma vez Já chorei uma vez Vou chorar mais não Agora só durou, né? Ai, meu Deus Ela contou aqui nos bastidores pra gente Que quando a gente entrou naquele dia No programa pra cantar Ela não aguentou Ela foi às lágrimas E a gente ficou, assim, muito feliz Porque a gente também te admira, né Simone? Eu falei pra ela que a minha vontade lá Quando eu entrei no BBB Era dizer Você é minha vida Você é minha anja Mas eu não podia, né? Porque a gente é orientada E eu que ficava desesperada por um olhar Por um sorriso Por qualquer coisa Eu chorava Eu digo, mas não se preocupe Quando você sair eu dou tudo Não sei A cerveja que eu digo Vai tomar uma cerveja Tu lembra que eu brinquei? Ah, Maria Eu bebi muito Inclusive um daquele... Não pode falar Um daquele foi um dos dias que eu mais bebi Mas enfim Pula É isso